Aí você pode olhar pra mim, tá? Não precisa olhar direitamente pra mim. Melhor. Caetano, você é um artista da resistência, exemplo disso é ditadura. Pra você hoje, como é fazer arte, música, na situação atual do Brasil? Olha, fazer música é bom em qualquer situação, com tanto que a gente possa fazer, consiga fazer. Eu já vivi muitos anos, peguei períodos terríveis do Brasil e agora nós estamos num momento difícil, né? Mas diferentes. E eu espero que a gente consiga atravessar afirmando o que o Brasil tem de melhor. O que você tá achando do Festival Ninja? Do Festival Ninja estar aqui hoje participando disso, falando sobre midiativismo, que é um dos temas debatidos aqui hoje. E todas as pautas sociais, como a questão indígena, feminismo, racismo, homofobia, que eu acho que a gente precisa levantar esse assunto hoje, né? Eu acho importante, me estimula que haja essa movimentação humana, assim. E fico feliz de poder fazer parte. Aí eu venho, enquanto as pessoas a gente conversa um bocado. Tem muitos que eu já conheço, outros conhecemos agora como eu ia ser. E é muito bom. Aí eu canto umas músicas. É bom. Por isso é uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar SumbLet RAM Me leva a cantar Me leva a cantar Não posso parar Me leva a cantar Mãe Vodoria Obrigado.